Bom dia, me pediram para eu comentar sobre a polêmica entre o Tiago Braga e o Gael Faco. Bom, inicialmente há uma diferença abismal, né, entre o nível intelectual de um e de outro. O Tiago Braga, ele tem, ele faz vários comentários, vários textos muito bons, né, não concordo com todas as ideias dele, mas ele tem vídeos muito bons. Bom, se o Gael Faco repete, repete a lenga-lenga marxista, né, um papagaio do marxismo, já mostrou, já demonstrou muita ignorância em vários fatos, como, por exemplo, questão da herança, ele falou categoricamente que Marx nunca recebeu herança, e eu provei que recebeu sim, porque isso está na correspondência entre Marx e Engels, né, então, é um nível intelectual muito grande, é uma desnível intelectual muito grande entre o Tiago Braga e o Gael Faco, né. O Gael Faco é, nessa nova geração de comunistas de ioiô, que tentam defender o regime mais criminoso da história, e querem reescrever, né, a história com base no que eles acham que foi, né, sem base em documentação, sem análise, sem saber pensar, sem análise dos fatos, nada. São comunistas de ioiô, que agora está cheio na internet, infelizmente, e são aí propagados, e ganham a vida, né, eles ganham a vida de modo capitalista, né, com uma grande big tech, que é a Google e o YouTube, e defendem o comunismo. Ou seja, são socialistas de iPhone, são esquerdas caviar, que ganham dinheiro de modo capitalista, e são contra o capitalismo e defendem o socialismo, eles não vivem como socialistas, vivem como capitalistas, né. Então, aí teve, então, o Tiago Braga fez um vídeo, né, com umas animaçõezinhas e tal, lógico, não dá pra ter profundidade e animação, e aí eu ganho o fato, fez um react em cima disso, debochando, falando um monte de abobrinhas e tudo, e aí depois o Tiago Braga fez outro react. Eu não vou fazer react, porque se não ia ser react em cima de react, de react e de react. Então, eu vou comentar aqui, é, alguns pontos. Eu também já fiz react, tanto de um quanto de outro, né. Então, o Tiago Braga, então, reagiu aos comentários do Gaio Fato, mostrou a hipocrisia dele, mostrou como fica sem sentido as gracinhas, as chacotas, né, que o Gaio Fato faz, né, faz cheio de chacota, cheio de gracinha. Eu não sei qual a idade das pessoas que assistem ele e gostam disso, eu não tenho como eu verificar, mas é uma coisa completamente infantil e ridícula, né. O Tiago Braga simplesmente reduz a pó toda a argumentação do Gaio Fato. Reduziu a pó. Trouxe artigos acadêmicos, trouxe documentação, colocou vídeos na qual o Fidel Castro confessava que vários problemas econômicos de Cuba não tinham a ver com os Estados Unidos. Comentou sobre o vídeo do Che Guevara, que o próprio guerrilheiro e assassino argentino confessou na ONU que estava executando pessoas na ilha de Cuba e ia continuar executando. Aliás, esse vídeo é complicado aí para os comunistas que dizem que a revolução de Cuba foi pacífica, uma maravilha, o próprio Che Guevara confessou que era um assassino, né, era um grande bandido criminoso. Então, o Tiago Braga reduziu a pó toda a argumentação do Gaio Fato. O Tiago Braga conseguiu demonstrar que Cuba está longe de ser um paraíso comunista, é um lugar pobre, é um lugar miserável, o comunismo só leva a miséria para onde vai, Nicaragua, Venezuela, Coreia do Norte, qualquer lugar, Cuba é um lugar totalmente miserável. E a prova inequívoca disso é que não se vê americanos querendo ir para Cuba, nem brasileiros. O que se vê são cubanos querendo sair de Cuba. Então, se Cuba fosse muito bom, não teria exilado os cubanos. Olha, eu prefiro confiar em exilados cubanos, gente que fugiu de Cuba, testemunhos deles, como tem vários na internet, do que está te gritando em comunista Ioiô. Quem sofreu na pele o regime comunista de Cuba é que sabe a verdadeira realidade da ele. E não um comunista Ioiô que sonha, que sonha num mundo perfeito comunista, que idealiza uma história que nunca existiu, que imagina que Cuba seja uma ilha do paraíso, etc. Cuba é uma ilha-prisão. Se abrissem lá as fronteiras, né, amigo, lá só tem mar, não teria fronteira terrestre, mas se abrisse, se dessem liberdade para todo mundo sair, não ficava um lá. Todo mundo ia embora. Todo mundo ia embora para os Estados Unidos. Então, a prova do fracasso de Cuba é que todo mundo quer sair, ninguém quer entrar. Ninguém está pedindo visto de residência permanente em Cuba, se eu for algum louco, algum doido, né. E depois, isso é curioso, quando essa turma comunista vai passear, eles não vão passear em Cuba, eles vão passear na Europa, Estados Unidos. Tem um comunista aí, cara de pau no YouTube, e vem de lá, defende Cuba, e vem de passar em Cuba. Eu estou passando na Alemanha, mostrou um monte de foto dele passando na Alemanha. É uma festa, né, um bando de hipócritas, impressionante. Então, Cuba está mais do que provado que é isso. Ainda agora, recentemente, o Brasil deu medicamento para Cuba. Ué, se a medicina de Cuba é tão boa, por que está precisando de medicamento? Se a medicina historicamente em Cuba fosse muito boa, por que o Fidel Castro contratou um médico espanhol, né. Então, são coisas ridículas, né. Cuba é um fracasso completo, e o Tiago Braga conseguiu demonstrar tudo isso daí, né. E aí, por incrível que pareça, o Gael Fato resolveu comentar esse vídeo do Tiago Braga. E aí, ele é alegando que o Tiago Braga, supostamente, não seria um bom historiador, papapá, papapá, uma lenda a lenda. E aí, começa um monte de coisa aqui que seriam cômicas se não fosse trágicas, né. O Tiago, então, ele critica que o Tiago Braga usou referência do World Bank, e que isso seria ruim. Agora, a parte mais cômica. Ele criticou o Tiago por usar artigo acadêmico em inglês. Mas, se o artigo tá inglês, ele queria que fizesse o quê? Nossa, é demais. Ele ainda argumentou que é pra impedir os trabalhadores brasileiros de entenderem o que ele quis dizer. Olha, a pessoa não pode traduzir o texto. Hoje tem ferramentas em online de tradução, só usar. Olha o nível de argumentação do fulano. E aí, outra. Também igualmente cômica. Reclamou que o Tiago Braga estava usando muitos artigos acadêmicos. Ele queria que o Tiago Braga usasse o quê? Revista de quadrinho pra demonstrar o que foi falado? Não, realmente é inacreditável. É inacreditável. E que também reclamou que o Tiago Braga não estava mostrando o contexto por trás das citações, dos artigos. Lógico que mostrou o contexto. Ele queria demonstrar que Cuba era XYZ e esses artigos demonstraram que Cuba é XYZ. É inacreditável. Reclamou que o Tiago usou uma enciclopédia como fonte, que historiadores sérios não fazem isso. Ué, reclama que ele usou a enciclopédia e depois reclama que se utilizou de artigo científico. Ué, contradição, você não queria que usasse artigo científico, também não queria que usasse enciclopédia, queria que usasse o quê? Revista em quadrinho? É, é demais, né? É, reclamou que o Tiago só fica fazendo meme e não faz argumentos nem fatos. É, mentira, ele deu um monte de argumentos muito bons no vídeo sobre Cuba. É que ele tem um outro canal que explora isso de forma lúdica. São dois estilos. A pessoa pode desenvolver mais de um estilo, né? Falou que o Tiago não entende metodologia de pesquisa histórica. Ah, é, o Gael Fato entende muito, né? Chutando fatos, fazendo mentiras, como, por exemplo, essa que eu falei que o Max nunca recebeu herança e tal. Então, nós vemos por isso que temos aí uma diferença de nível muito grande e, infelizmente, o YouTube, esses comunistas ioiô aí estão com muito sucesso aí, infelizmente, né? E aí, pegando esse gancho aí desses textos em inglês, justamente para a pessoa ter acesso a uma bibliografia melhor e não dar essa desculpa esfarrapada que não entenderam inglês ou que o trabalhador não entenderam inglês, quem não sabe inglês, faça um esforço para aprender. Então, se inscreva no curso BeWay do Jonas Bressan, o link está na descrição, meus filhos fazem esse curso, estão gostando muito, porque, se a pessoa não sabe inglês, vai ter acesso limitado à bibliografia que é ofertada em livros, etc. Também vai ter limitação no trabalho, limitação em viagens, em tudo. Então, aprenda inglês, faça o curso BeWay do Jonas Bressan, que aí vocês vão poder ler no original esses artigos do World Bank, que esses outros artigos científicos em inglês. Nossa, cada um impressionante, ele ainda tem coragem de fazer um lieto com esse nível de argumentação. Realmente é impressionante, é muito triste, o panorama desses comunistas de Oiô, uma tristeza. Bom, ficamos por aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Participação é muito importante, vai melhorar nossas métricas no YouTube. Eu digo isso porque tem muita gente que me acompanha no canal e não é inscrito, mas a inscrição é muito importante. Lembrando que nós temos aí a Escola da Verdade Histórica, está sempre aberta à venda, mas até o dia 11 desse mês de julho, quem adquirir a Escola da Verdade Histórica vai levar como brinde o livro História dos Estados Unidos sem livros, que é esse daqui. Então, não perca a oportunidade, adquira a Escola da Verdade Histórica até o dia 11 de julho e ganhe esse livro aqui de minha autoria como bônus. Então, ficamos por aqui. Obrigado.